Estão saindo agora as primeiras pinceladas da delação do Lúcio Funaro, que era o operador do Eduardo Cunha e talvez até com conexões com o Michel Temer. E tá sendo uma aula de como o Brasil funciona, vamos lá. E como eu falei, caso você não saiba, Lúcio Funaro era o operador, o mexedor de dinheiro, o organizador, assessor principal das maracutaia do Eduardo Cunha. E também conectado a Gidel Vieira Lima, a Michel Temer e várias coisas ao longo da delação dele. Ele finalmente fez a delação dele, que eu estou esperando ansiosamente há muito tempo, ainda não consegui acesso à íntegra, pelo que eu entendi está em sigilo de justiça. Ou o meu Google Foo é muito ruim, não sei honestamente a essa altura. Mas a delação dele é uma aula de como o Brasil funciona e a carreira dele. Então boa parte da carreira do Lúcio Funaro tá ali. Então o negócio começa, os esquemas dele junto com o Cunha, começam em 2003 na CEDAI, a Companhia de Águas do Rio de Janeiro, no PRESSI, que é o Fundo de Aposentadoria dos Funcionários da CEDAI. Hã? É, eles estavam roubando de fundo de aposentadoria. Isso é um tema recorrente na delação do Funaro. É isso, depois escala pra FGTS, depois escala pra Caixa Econômica. É um negócio bonito, ok? E bonito, eu quero dizer, sem uma coisa absolutamente horrível e reprovável, mas é que assim, você tem que tentar se motivar alguma coisa pra não chorar de raiva numa porcaria dessa aqui. Mas o que aconteceu? Você dá a Companhia de Águas e o que acontece? Tem os funcionários, os funcionários têm um fundo de pensão, que eles são obrigados a pagar pra esse fundo de pensão. E esse fundo de pensão, então, é uma puta caixa de dinheiro que está sob a administração dos diretores de uma empresa estatal e daí você já vai vendo a merda federal que isso aí vai dar. O que acontece? No governo da esposa do garotinho, o que aconteceu? Eles permitiram, ela e o garotinho, permitiram que o Cunha apontasse os diretores da CEDAI, do fundo de aposentadoria, etc. E o esquema era o seguinte, o fundo de aposentadoria colocava o dinheiro dentro de uma empresa de investimentos com mais 12 caras entre esses 12 Cunha e Funaro e eles pegavam esse dinheiro como um todo e investiam em certas coisas. Esses investimentos podiam dar lucro ou prejuízo. Se dava lucro, ia para os 12. Se dava prejuízo, ia para a CEDAI. Olha que bonito. Então agora você consegue pegar um fundo de aposentadoria pra investir como se fosse dinheiro seu, o que dá lucro é teu, o que dá errado é dos outros. Ai, que coisa bonita, como estatal é uma coisa boa. Você tá entendendo agora porque eles gostam de contratar funcionário público, porque tem mais funcionário público, mais funcionário público pagando mais pro fundo de aposentadoria, você pega o fundo de aposentadoria e usa o para o que você quer. Tá entendendo o esquema? Esse esquema rolou de 2003 a 2006 e os 12 envolvidos lucraram 21,8 milhões de reais. O Cunha sozinho levou 917 mil reais. Isso tá em investigação desde 2006, mais ou menos, e deu vários nadas. E daí você entende que, peraí, ah, é, não seria muito racional eu esperar que os organismos do Estado fossem procurar agentes do Estado que estão usando o Estado pra ganhar dinheiro. Porque não faria sentido esses políticos criarem algo que persegue eles. Então não é racional você esperar isso. Então, de fato, a investigação não ia dar nada mesmo. E, de fato, até agora não deu nada, mas o Funaro confessou esse roubo aí que foi a escola do crime. Esse fundo de aposentadoria foi até apelidado de escola do crime porque ali que se desenvolveu, ali que muita gente aprendeu como fazer várias coisas. 2009, ok? Eu tô, assim, pegando recortes. Tem muito mais coisa, a gente não viu ainda a deleção inteira dele, mas aqui são alguns dos melhores momentos. Podem ter coisas aqui maiores que acabam não entrando nesse vídeo, mas depois a gente vê, ok? Em 2009, Lúcio Funário graduou, foi pro mestrado. FII, FGTS, o Fundo de Investimentos do FGTS. FGTS, aquele dinheiro que é 8% do seu salário roubado todos os meses pelo governo para constituir um fundo de garantia. Ah, para o trabalhador, para pensar no futuro, que acaba sendo um puta fundo cheio de dinheiro que vai ser coordenado por políticos. Porque eu não sei se você já pensou nisso, mas quando você fala numa aposentadoria estatal, a sua ideia é, ao invés de eu guardar o meu dinheiro para eu cuidar do meu futuro, é melhor que um político pegue o meu dinheiro e use do jeito que ele quiser e depois esse dinheiro vai cuidar do meu futuro. Porque isso vai ser uma ideia melhor. Essa é a ideia por trás de um fundo de aposentadoria estatal, ok? Essa é a ideia por trás de um INSS, de um FGTS, etc. Mas enfim, Funário entrou no FII, FGTS, e aí entra uma figura, talvez conhecida, chamada Joesley, da JBS. O Joesley queria um financiamento do FII, FGTS, para um grande empreendimento super competitivo, livre mercado, dele, chamado Eldorado Celulose. E ele queria 1.8 bilhões de reais de financiamento estatal do seu dinheiro de FGTS roubado de você via governo para a empresa dele, Eldorado Celulose. E ele não estava conseguindo esse dinheiro, talvez porque um banco comercial não dava esse dinheiro para ele porque não valia a pena, desgraçado. Se funciona, ele não vai dar certo, vai dar errado isso aqui. Se o cara não consegue ir no financiamento privado, é porque fizeram uma análise de risco e falaram, vai dar ruim, então a gente não vai te dar o crédito. Aí o cara faz o quê? Ele vai lá para o papai Estado. Ele fala, Estado, você pode pegar o dinheiro dos outros e dar para mim? O Estado fala, claro, é só me dar uma comissão. E aí você entende qual é a função do Estado, certo? Mas enfim, o Joesley foi no FII, FGTS, pediu um financiamento lá e não estava andando, né? Engraçado. Até que ele entendeu que ele precisava conversar com algumas pessoas, foi conversar com o Funaro. E o Funaro cobrou uma comissão de 3,5% em cima do dinheiro, foi liberado só 940 milhões de reais, só. Não deu financiamento ainda, foi só quase 1 bilhão de reais do seu dinheiro. Os outros 800 milhões não foram roubados, deve ter ido para alguma coisa assim, tipo Mané Garrincha, não se preocupa, está bem investido, está lá guardado, pode ir lá e pedir o seu ingresso de graça para ver o jogo que nunca tem lá. Isso não vai ganhar ingresso, claro. Mas enfim. O Funaro pediu uma comissão de 3,5%, rendendo um total de 33 milhões de reais de propina, o empréstimo saiu e a Eldorado Celulose foi fundada. Pelo menos acusa-se o Funaro, pode ser mentira, não sei. E o que é interessante é para onde esses 33 milhões de reais foram. Um valor não revelado, isso que está descrito, infelizmente eu não sei, foi para a campanha do Xalita quando ele tentou ser prefeito de São Paulo. 1 milhão de reais foi para o PSC, para as eleições de 2012, acusa o Funaro. Vamos ver, né? Estão dizendo que foi intriga da oposição. Mas aí vocês já estão entendendo como é que funciona, qual é a utilidade, qual é a função do FGTS, por que não querem extinguir isso aí, e por que você deveria ser a favor de extinguir isso aí. É dinheiro seu, que está na mão do político. O que você acha que vai acontecer, meu filho? Mas em 2009 ainda, surge um outro grupo muito importante no setor brasileiro, que é o Grupo Bertin de Energia Elétrica. O Grupo Bertin também recebeu em 2009 um aporte daquele banco assim que a gente sabe que é inquestionável, chamado BNDES. O BNDES colocou 2,5 bilhões de reais do seu dinheiro lá dentro do Grupo Bertin. Se tornando, então, dono de 25% do grupo. Acionista minoritário não manda nada, mas não sei como é que foi esse aporte de 2,5 bilhões. Talvez algum outro delator consiga explicar pra gente o que aconteceu aqui. Mas enfim. Mesmo recebendo esses 2,5 bilhões, o Grupo Bertin ainda queria mais um financiamento do FIFGTS. E contataram um tal de Lúcio Funaro. O Lúcio Funaro falou que ele levou esse pedido educado ao Cunha. E o Cunha falou, olha, se a gente pagar o Moreira Franco, e esse Moreira Franco é o atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência, se pagar o Moreira Franco, o financiamento sai. O pagamento foi feito. O financiamento foi dado. O Grupo Bertin doou para a campanha do Cunha em 2010. E nessa negociação da doação para a campanha do Cunha, acusa Funaro que estava Cândido Vacareza, o líder do PT na época. Acusa-se. Pode não ser verdade. Não sei. Eu não posso dizer que era ou não posso dizer que não era. Mas é o que está na delação. Depois teve outra operação do Grupo Bertin. Porque eu não sei, né? Talvez os caras não consigam administrar muito bem. Precisa de uns 2, 3 bilhões no governo a cada ano, sabe? Seria muito mais fácil você tocar a sua empresa se fosse o caso, né? Imagina, você só vai lá no BNDES e consegue lá bilhões para tocar a sua empresa. Agora você entende por que funciona do jeito que funciona. Mas enfim. Eles precisavam de mais dinheiro. Agora, dessa vez, 2 bilhões de reais na Caixa Econômica Federal para o Rodo Anel, para uma concessionária do não sei o que, dessas coisas de Yu-Gi-Oh! empresarial para fazer o Rodo Anel de São Paulo. E isso era com a Caixa Econômica. A Caixa Econômica era quem? Se você costuma assistir o meu canal. Gedel Vieira Lima, vice-presidente de pessoa jurídica dentro da Caixa Econômica. Para liberar 2 bilhões de reais com ele, a comissão foi de 2,5%, 40 milhões de reais. E esses 40 milhões de reais foram divididos entre Gedel, Funaro e Cunha. Ele também relata, o Funaro, que um tal de Lobão Filho era sócio oculto do Bertin. Então ele recebia dividendos, etc, etc. Mas não estava estatutário, não estava ali. Era sócio oculto da Bertin. Você fala, Rafael, quem é Lobão Filho? Lobão Filho é filho da Nisse Lobão, que foi deputada federal pelo Maranhão entre 1999 e 2015. 16 anos de serviço. E ele também é filho do Edson Lobão. Edson Lobão, que foi senador pelo Maranhão de 1995 até hoje. E ele foi ministro de Minas e Energia do Lula de 2008 a 2010. E ministro de Minas e Energia da Dilma de 2011 a 2015. E Minas e Energia, então o filho dele seria sócio oculto de uma empresa de energia que recebeu dinheiro do BNDES, FGTS e Caixa Econômica. Interessante. O Lobão Filho também já foi senador de 2011 a 2014. E ele também, curiosamente, já tem um histórico dessa história de sócio oculto. Ele é acusado, não provaram nada, não foi julgado, acusado de ser sócio oculto de uma empresa de bebidas chamada Itumar. Nunca tinha ouvido falar na minha vida. Que evitava pagar impostos. Como é que era o esquema pra eles evitarem pagar impostos? As notas fiscais eram apagadas, acusa-se, apagadas do sistema da receita estadual. Imagina que legal isso. Você vai pagar um imposto e tem alguém lá dentro que vai lá e apaga. Apaga os registros de impostos. Não precisa, não tem, sumiu. E acusa-se que esse Lobão Filho era sócio oculto de Itumar. Então, a empresa não paga imposto, recebe mais dinheiro. Então, distribui entre os sócios. Um dos sócios ocultos é o Lobão Filho. Então, ganha dinheiro com isso. Aí você pensa, nossa, mas então a Secretaria Estadual da Fazenda é do governador. Quem era o governador na época? A tal de Rosiana Sarney, já ouviu falar? Não sei se talvez te sou familiar. Mas, enfim, já tá vendo quem é a figura, né? É o seguinte, o Funaro acusa que esse Lobão Filho era sócio oculto do Grupo Bertin e ele tinha que ser sócio oculto porque ele era senador. Então, se você tem um senador sócio de uma empresa, ele, obviamente, não pode receber recursos do MNDES, mas como sócio oculto, aí pode. É só não contar, né? Você pode fazer as coisas que não pode fazer, é só você não contar as coisas erradas. É simples. Método Joesley Batista, né? E supõe-se que acusa-se que ele era sócio oculto porque tentaram colocar ele lá pra ver se a influência dele lá dentro do governo conseguia anular multas gigantescas que o Grupo Bertin tinha tomado da Agência Nacional de Energia Elétrica. Aí a gente pode até questionar, mas será que essas multas foram legítimas ou será que a multa foi dada no Grupo Bertin pra ver se eles colocavam alguém do governo pra tirar pra depois não tirar e manter os caras entrelaçados? Aí é só ilação minha. Mas você pode pensar que esse esquema pode acontecer, né? Seria uma coisa inteligente de você fazer. Mas, enfim. E também... Ah, o Funaro falou que o Grupo Bertin doou 40 milhões de reais para a campanha da Dilma em 2010 e a Dilma ignorou eles. Caloteou os caras. Falou, ah, vocês doaram pra mim? Dane-se, meu filho. Agora você se ferram aí. E largou os caras na mão. Eita, nós. E o Grupo Bertin, posteriormente, foi comprado por uma outra empresa chamada JBS com dinheiro público, com financiamento público. Como será que sai esse financiamento, né? E o Funaro diz que ele recebeu 30 milhões de reais de propina também durante esse financiamento pra também ajudar a sair aí. Então, Funaro é fundo de aposentadoria, é fundo de pensão. Você junta uma graninha ali pro governo, tava o Funaro lá pra... E, claro, não era só ele, né? Agora você tá entendendo, porque, por exemplo, eu sou totalmente contra aquela história de fundo, de aposentadoria paralelo para funcionários públicos, não sei o quê. E também é a mesma coisa. Preve, Petros, Funcef, Postales. Cara, foi tudo virando esse tipo de zona aqui. Se você bota um puta calemaço de grana na mão do governo, meu filho, vai pra algum lugar, né? Você não vai querer achar que um político vai pensar ah, não, mas aqui é o dinheiro do futuro do trabalhador. Inocência, né, cara? O único cara que vai fazer isso é o cara que você paga pra fazer isso e pode demitir. Ainda tem que monitorar o cara, ainda tem que ficar acompanhando. Agora, quando você é obrigado, ah, aí é fácil, né? Tem uma coisa que ele delata que eu achei estranho. Isso aqui eu acho que eu até pesquei alguma coisa que pode ser furada. O Funaro falou que a Gol pagou 20 milhões de reais de propina para o Michel Temer em 2014 para que o Michel Temer abrisse o capital das empresas aéreas para a capital estrangeiro. Porque era fechado. Mas isso não faz sentido. Porque é o seguinte. Primeiro, o pagamento foi feito 20 milhões de reais em propina para o Michel Temer, que era vice em 2014. Por que você não paga a Dilma, né? Vai pagar o vice? Estranho. O pagamento foi feito em passagens aéreas, em horas de voo, para a campanha dele como vice-presidente. Mas é o vice-presidente, ele não tá nem fazendo campanha. E, cara, 20 milhões de reais é a passagem pra caralho, mano? Nossa! Nossa, é muita passagem pra Salvador com mala de dinheiro. Quer dizer, tô me adiantando. Spoilers. Mas é meio estranho o valor. E é ainda mais estranho que você vai fazer isso pro vice-presidente. Ok. E ainda é mais estranho que depois foram discutir de talvez abrir o capital estrangeiro para as empresas aéreas um pouco mais. E eu acompanho isso porque quem argumentou por isso foi um cara que eu gosto muito que é o Paulo Eduardo Martins que entrou como deputado federal suplente pelo Paraná e ele começou a argumentar ao invés de abrir um pouquinho vamos abrir 100% e conseguiu fazer o negócio passar passou na Câmara dos Deputados passou no Senado chegou no Michel Temer e o Michel Temer vetou. Mas pera. Se a Gol supostamente pagou 20 milhões de ré de propina pro Temer passar por que que quando chegou pra ele ele vetou? Estranho, né? Era um negócio meio ué. Isso aqui foi bem ué mesmo mas pode estar certo só que isso aqui eu fiquei meio suspeito e a gente já viu na delação da JBS que às vezes sai um troço meio estranho, né? Então olho aberto, né? Não dá pra confiar cegamente numa delação. Agora, vamos lá 2014 esquema de ônibus no Rio de Janeiro um sujeito chamado Jacobi Barata Filho olha o nome Jacobi Barata Filho que é conhecido como o rei dos ônibus no Rio de Janeiro controla várias empresas de transporte coletivo lá no Rio de Janeiro a pedido do Cunha o Funaro operou um pagamento do Jacobi para o Jorge Pichani que era na época o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro na época um pagamento de 12 milhões de reais em 2014 que daí você já casando mas era aquele esquema do Cabral, né? Que daí cobrava propina pra descontar IPVA pra atrasar renovação de frota pra poder subir preço tá meio junto, né? e esse dinheiro foi usado desse Jacobi dessas empresas para a campanha eleitoral do Pichani e do Cunha claro os advogados do Jacobi e do Pichani todos envolvidos falam que é tudo mentira que não aconteceu nada que o Funaro tá inventando mas isso é já pra você entender porque que se existe sistema público coletivo de ônibus com concessão de monopólio dado pelo governo do Estado ou da Prefeitura, né? Já tá entendendo porque que existem esses feudinhos aí porque que não é livre concorrência em 2014 de novo o Funaro fala que ele retirou com o Yunis quem é Yunis? Yunis é um amigo muito próximo de um sujeito chamado Michel Temer foi assessor também do Michel Temer ele foi lá no escritório do Yunis retirar uma caixa com um milhão de reais e levar essa caixa para Salvador aliás, até acabei de ponderar uma coisa você pensa assim lembra aquela foto do bunker do GDEL 51 milhões de reais acho que é por isso que o Emeirelles tá controlando a inflação porque todo caixa do PMDB tá em dinheiro então tem que segurar a inflação porque senão pega não sei mas levou esse um milhão de reais para Salvador para o GDEL Vieira Lima pode ser que é aquele dinheiro que foi pego lá no bunker e o legal é que isso casa com uma delação de um executivo do Odebrecht que falou que ele foi entregar um milhão de reais de propina caixa 2 para o Michel Temer para o Yunis então quer dizer ele entregou para cá o Funaro foi lá pegou e levou para o GDEL e depois você começa a construir uma rede aí tem várias coisas interessantes aqui tem vários caminhos se formando também tem que ele recebeu que ele ele tinha um esquema também com o GDEL para liberar os financiamentos lá da Caixa Econômica Federal e que ainda tinha propina a ser recebida do esquema da venda das Alpargatas que o grupo JIF da JBS comprou as Alpargatas com 100% de financiamento estatal do seu dinheiro foi lá comprou e tinha ainda mais 20 milhões de reais de propina para o GDEL receber que estava com o Funaro e o GDEL ainda não tinha recebido então você vê que o GDEL tinha mais dinheiro do que aquele lá e também corroboram aquele negócio que eu falei quando pegaram o bunker lá do GDEL de eu acho que esse dinheiro aqui não é só do GDEL acho que isso aqui é caixa do PMDB com dinheiro do GDEL no meio o antagonista também aventou essa possibilidade isso aqui está confirmando então assim isso é só melhores momentos ainda pode ter muitas coisas melhores que ainda não foram cavadas a delação não está pública ainda isso vai ficar muito melhor ainda mas isso aqui é uma aula de como Brasil funciona ok? links na descrição por esse vídeo é isso provavelmente vai ter mais alguns vídeos dessa delação tchau tchau tchau